As questões a seguir, todas se encaixam nas unidades temáticas com objetivos de conhecimento e habilidades da BNCC. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu quero aqui divulgar aqui um canal também parceiro aqui do Naito Vieira, certo? Que é o canal Matemática Ninja Oficial, que é do professor Francisco Souza, certo? Quero aqui deixar um muito obrigado a ele pela parceria, certo? Aqui também no canal. Então, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? Beleza? E quero dizer aí, muito obrigado aí, Francisco, pela parceria. Vamos lá. Fabrício percebeu que as vigas do telhado da sua casa formavam um triângulo retângulo, como desenhado abaixo. Se um dos ângulos mede 68 graus, quanto medem os outros ângulos? A questão, ela diz que esse ângulo aqui mede 68 graus e que é quanto medem os outros dois ângulos. No caso, os outros ângulos, que é esses dois aqui. Então, a gente vai ter que descobrir esse ângulo e esse ângulo, concorda? Sendo assim, perceba que, de cara, a gente sabe que esse ângulo aqui é um ângulo reto, não é isso? Então, esse ângulo aqui é 90 graus. Isso, de cara, você já percebe, certo? Com isso, a gente já tem que o item A pode estar correto ou o item D pode estar correto. A gente já elimina o item B e o item C por conta que não tem 90 graus, concorda? Então, você já tem 50% de chance de acertar uma questão desse tipo. Falta ainda a gente descobrir esse ângulozinho aqui, não é isso? Que a gente não sabe. Vamos relembrar. A soma dos ângulos internos de um triângulo, seja ele retângulo aqui, seja qualquer triângulo, certo? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, certo? É 180 graus. Ou seja, esse ângulo mais esse, mais esse aqui tem que dar 180 graus. Perceba que eu vou chamar esse ângulo aqui de X, tá bom? Então, eu vou somar esses três ângulos e vou dizer que é igual a 180 graus. Naí, de onde foi que você tirou isso? Dessa formulazinha aqui, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Isso quer dizer que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ok? Sabendo disso, a gente vai somar esses três ângulos aqui. Ou seja, eu posso começar de onde eu quiser, certo? Qual é o conselho que eu dou? Começar pelo que eu estou querendo encontrar. No caso, é o X, então eu vou começar por ele. X, que é esse ângulo aqui, mais... Eu pego qualquer um dos dois, vou pegar 90. 90 mais 68, igual a 180 graus. Ou seja, eu disse que esses três ângulos somados resultam em 180. Continuando, eu tenho X. 90 mais 68, dá o quê? 158, não é isso? Então, eu tenho aqui, só aqui... Dá 158. Igual a 180 graus. X é igual a 180 graus. E eu vou passar esse mais 158 para lá. Como está mais, vai menos. Menos 158. X igual... X igual... Agora você vai fazer essa subtração. 180 menos 158 dá 22. 22 graus. Certo? Isso quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui mede 22 graus. Qual é o item correto? É que um ângulo mede 90 e o outro mede 22 graus. Que, no caso, é o nosso item A. Questãozinha que tem a numeração M090107A8-PUB. Observe os triângulos 1 e 2, representados abaixo. O triângulo 1 tem 6 metros quadrados de área. Quanto mede a área do triângulo 2? Primeiro, como é que calcula a área de um triângulo? Certo? A área de um triângulo é base vezes a altura dividido para 2. Certo? Essa é a fórmula de calcular a área de um triângulo. Concorda comigo que aqui a gente percebe que esses dois triângulos são semelhantes. Veja, 90 graus aqui, 90 graus aqui, 60, 60, 30, 30. Perceba que a gente não tem o valor da base, certo? Sendo aqui 3 a altura e aqui a base. Aí você, Nair, por que 3 é a altura? Porque aqui tem um ângulo de 90 graus, né? E se é um ângulo de 90 graus, isso aqui vai ser a altura. Sabendo disso, a gente tem que encontrar aqui a base, certo? Que a gente não tem. Mas a gente sabe a área, certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa fórmula aqui e eu vou tentar desmembrar ela. Veja, se eu colocar 1 aqui, certo? E multiplicar assim, ó. 1 vezes BH dá BH 1, né? Ou 1 BH. Ou seja, BH vezes 1, BH. Igual 2 vezes A, 2A. Perceba que eu não sei o valor da base, mas eu sei o valor da altura e eu já tenho a área. A questão diz que a área é 6 metros quadrados. Isso é o que a questão diz, certo? Sabendo disso, veja que aqui eu posso muito bem fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar o B, que eu não sei quem é. Deixa eu botar aqui o B aqui, ó. Eu não sei quem é o B, certo? B vezes o H, que eu sei que é 3. B vezes 3 e 3 vezes B é 3B, não é isso? Igual 2 vezes 6, 12. Perceba também que aqui eu posso fazer o quê? Vou subir aqui, ó. Eu posso dizer que B é igual a 12, dividido para 3. Ou seja, eu posso dizer que B é igual a 4, certo? Então, eu sei. Então, eu sei que a base, certo? É 4. Concorda? Sabendo disso, certo? Que a base é 4. Tá? Tá meio feinho aqui, né, esse 4. Sabendo que a base é 4, tá, pessoal? A gente vai achar agora, certo? Esse pedacinho aqui, ó. Que eu chamei de X. Por quê, Naito? Porque para calcular a área desse triângulo, eu tenho que saber a base vezes a altura e dividir por 2, né? Usando a fórmula da área de um triângulo, certo? Só que nesse caso aqui, não vai ter muito problema para a gente achar essa medida. Por quê? Porque a gente percebe o seguinte, ó. Que, como essas figuras aqui, elas têm uma proporcionalidade, certo? Entre os seus lados. Veja que de 3 para 6 aumentou 3. Ou seja, o dobro. Ou seja, 2 vezes 3, 6. Então, esse ladinho aqui, né, 4, para cá também vai aumentar o dobro. Ou seja, 2 vezes 4, 8. Então, eu já sei que o X é igual a 8. Isso de cabeça. Mas se você quisesse descobrir, certo? Sem fazer o cálculo de cabeça, certo? Eu pegava 3 sobre 6, ou 6 sobre 3. Você escolhe se você começa pelo menor ou pelo maior, certo? Eu vou começar pelo menor. 3 sobre 6 igual a 4 sobre X. Certo? Ou seja, menor sobre maior, menor sobre maior. Que, no caso, eu chamei de X. Ok? Se eu multiplicar aqui 3 vezes X, dá 3X. igual a 4 vezes 6, ou 6 vezes 4. 24. Ok? Então, o X vai ser igual a 24 dividido para 3. Ou seja, o X é igual a 8. Que é o que a gente já sabia, né? Depois que achou, certo? O valor 4 aqui. Certo? É, perceba que isso aqui é só apenas, certo? Modos de a gente achar esse valor. Ok? Então, assim. A gente achou o valor de X, que é 8. Tá? Achamos o valor de X, que é 8. Sabendo que a gente já poderia deduzir aqui, né? De 3 para 6. Então, vai ser 4, vai ser 8, né? A gente já saberia também fazer de cabeça. Nesse caso aqui. Certo? Vamos aqui, então. Ó. Como eu já sei o valor da base, agora eu só vou usar a fórmula da área do triângulo. Não é isso? A área é igual a base vezes a altura, dividido por 2. A área é igual a... Quem é a base? É 8, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. A área é igual a 8 vezes 6, 48, dividido por 2. A área é igual a 48, dividido por 2, 24. Como aqui está em metros, né? Vai ser metros quadrados, tá? Então, a nossa resposta aí da área do triângulo 2, certo? É 24 metros quadrados. Então, pessoal, se gostou do vídeo, certo? Mais uma vez, deixar o like aí para fortalecer mais no canal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, beleza? Um abraço a todos. Meu muito obrigado. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto